Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai achar difícil se comprometer, mas vai sentir orgulho de fazê-lo no final. Você está mais calmo emocionalmente e será capaz de gerenciar seus níveis de energia mais facilmente. Um descanso vai lhe trazer mais benefícios do que o habitual. Humor Alegre e cheio de humor, você vai atrair popularidade e compreensão. Este será um bom dia. Amor Você vai achar difícil amortecer seus sentimentos amorosos hoje. É assim que você vai poder fortalecer o seu relacionamento com seu parceiro. Sua ousadia é um bom presságio. Dinheiro Concentre-se nos detalhes. Hoje você será muito mais capaz de planejar seus projetos. Trabalho Você terá maior controle sobre seu ambiente profissional. Por estar mais calmo, você será mais eficaz. Tenha um bom dia Touro. Até amanhã. Tchau Tchau Tchau